Fala pessoal, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite aí Pra todos inscritos no canal aí do Homem do Prado, nossa casa Espero que todos estejam bem, viu? Estamos nós aí seguindo pra Bahia Passando aqui mais uma cidadezinha, mais um povoado, né? Quem mora aqui vai poder me falar com exatidão o tamanho da cidade aqui Eu tenho como cidade, né? Mas é que é pequena A cidade é pequena Fajão de Minas Já passei muito aqui É, rapidinho a gente passa por ela aqui Eu tava com plano de dormir aqui essa noite, né? Aí Aí eu tive que parar aí, dei um problema na parte elétrica do caminhão ontem à noite Fiquei sem farol Aquela buraqueira lá de Nova Ponte, né? Pra quem me acompanha aí direto, a gente sabe que eu passei por ali E... Funerária Patense Meu menino Aquela buraqueira ali não sobrou muita coisa não Queimou farol, lanterna Deu um trabalhinho danado Aí já era noite, né? Eu não quis continuar Falei, ah, não Vou continuar sem farol, não Era umas sete e meia, oito horas da noite Aí eu achei, parei no posto ali Chegando em patrocínio Aí achei, a elétrica já tava fechada Mas o rapaz do acessório tava indo embora Aí eu falei com ele Falei, irmão, preciso de uma lâmpada, cara Pra me seguir viagem Achei cara a propósito, né? Mas fazer o quê? Eu já tinha trocado Eu já tinha trocado uma reserva Eu sempre ando com uma reserva Eu já tinha trocado Saí da empresa só com uma reserva Lá tem bastante, né? Mas eu achei que não ia precisar Faz tanto tempo que não queima farol nesse caminhão Aí a reserva que tinha eu usei Queimou de novo Falei, que iacho Aí eu tive que pagar Paguei 30 conto na lâmpada do farol lá 24 volts Fazer o quê? É o jeito pra me seguir viagem, né? Agora o farol tem que estar ligado o dia inteiro E se queimar isso aqui Eu vou ter que comprar outra E olha isso Mas tá bom Importante que deu certo Aí eu acabei não saindo, né? Até eu pegar a lâmpada O rapaz de lá abrir e tal Colocar Era oito e pouco da noite Eu já tava meio com sono Quer saber? Eu vou ficar por aqui Olha lá, muitos claros 343 quilômetros ainda Olha lá, vou ficar por aqui Eu já durmo cedo E amanhã acordo cedo Daí eu acordei hoje Quatro horas da manhã E tamo arrochando de vagazinho aqui Eu tenho que chegar até Montes Claros ali Montes Claros pegar pra Janaúba Lá depois do Anel Viário Quem viu o vídeo anterior aí do Anel Viário aí de Montes Claros Vou passar lá novamente Ó, fazendo um posto bom aqui, ó Que não tinha posto nenhum Quer dizer, tem um ali atrás do lado direito, né? Mas tão fazendo isso aqui agora do lado esquerdo Bom demais Antigamente tinha um restaurante ali É, a cidade já ficou pra trás ali E agora vamos nós arrochando aqui De vagarote Cabeça de Deus aí BR-365 é o palco Daqui a pouquinho Pirapora Fazer o rio Fazer um videozinho lá Sobre o rio São Francisco E esses dias eu passei ali Na cidade de Oh meu Deus Esqueci o nome da cidade ali Depois de Arcos Depois de Arcos ali Esqueci o nome Iguatama Passei ali na cidade de Iguatama Aí mostrei o riozinho São Francisco Lá pequenininho Agora eu vou mostrar aqui o Um pedacinho do rio São Francisco Aqui já um pouquinho maior Aqui é em Pirapora Olha que descidão bonito aí, olha Aproveitar a descida Porque pra subir tá subindo devagarzinho Devagarzinho, viu? Quase parando Tão pesado com força Olha lá Os dois farol Tá funcionando ainda Acabei de ver o reflexo Do carro ali Tá ótimo Tá bacana, pessoal? Vão lá aí Quem não Não é inscrito no canal Se inscreve e dá apoio pra gente aí Não paga nada É gratuito E você ainda conhece o Brasil Pelo menos boa parte dele Onde quer que eu estiver Vocês irão conhecer Pelo menos um pedacinho ali Valeu, gente Fica todo mundo com Deus aí Forte abraço aí Do momento Prado Tudo de bom